E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem é novo aqui, meu nome é André, eu sou dentista e criador desse canal que tem a função de facilitar a odontologia e tornar ela mais acessível para todo mundo. Mas nesse vídeo aqui eu vou estar te passando duas dicas para você tratar o mau hálito em casa. Só que assim, o mau hálito é um problema que tem várias causas. Então várias coisas aí podem estar causando o seu mau hálito, caso você esteja com esse problema. E o tratamento para o mau hálito, ele está muito ligado às causas. Então primeiro a gente tem que ver o que está causando o mau hálito, para depois a gente tratar ele. Mas eu não quero criar aqui um vídeo super técnico, super extenso, falando sobre o mau hálito. Talvez eu faça isso futuramente aqui no canal. E as dicas que eu separei para esse vídeo aqui, elas são mais gerais, mas com certeza elas vão te ajudar de alguma maneira. Então para começar o nosso bate-papo aqui, eu queria falar sobre aquele mau hálito, aquele gosto ruim que a gente sente na boca, logo depois que a gente acorda. Isso é extremamente comum, tá pessoal? Não tem como fugir do mau hálito que tem na boca, depois que a gente levanta. Porque durante a noite, a nossa salivação diminui e as bactérias vão se multiplicar demais ali dentro da nossa boca. Então quando você está dormindo, as bactérias estão fazendo a festa ali na tua boca, tá? E isso é super normal. Só que o problema começa quando a higienização antes de dormir, ela não é feita. E com o passar do tempo, isso pode resultar em cárie, genvite e periolontite, tá? Que daí são problemas que estão muito relacionados ao mau hálito. Por isso, a principal dica desse vídeo aqui é, ela é bem básica, tá? Mas escove os dentes, passe fio dental e use enxaguante antes de dormir. E depois que tu fizer isso, não coma mais nada até tu ir para a cama, tá? Então a escovação vai limpar ali a maior parte dos dentes. O fio dental vai remover restos de comida que estão entre os teus dentes, tá? Isso é muito importante, principalmente se tu comer uma comida mais fibrosa, tipo carne, frango, que são coisas que ficam demais entre os dentes. Tipo, são comidas que se não forem removidas, elas favorecem demais o aparecimento do mau hálito, porque elas literalmente apodrecem embaixo da gengiva, tá? Então elas deixam assim aquele mau hálito bem desagradável. E daí o enxaguante serve mais como um complemento aí para controlar essa multiplicação bacteriana ao máximo, tá? E é extremamente importante essa higienização toda, porque tu imagina, se a gente já tem uma multiplicação bacteriana que é natural, tá? Da gente aí, quando a gente está dormindo, tu pensa só o que vai acontecer se tu for dormir com restos de comida que vão ficar ali dentro da tua boca. Por isso, para você evitar o mau hálito e outros problemas, como a cárie, gengivite, periodontite, que eu já mencionei aqui nesse vídeo, é extremamente importante que você controle a quantidade de bactérias na sua boca. Inclusive, agora a gente chega na nossa segunda dica desse vídeo aqui, que é, quando você estiver escovando os dentes, faça também a escovação da sua língua. Porque assim, pessoal, a nossa língua, ela não é lisa, ela tem ondulações, essas ondulações favorecem o acúmulo de bactérias, o acúmulo de alimentos também, daí quanto mais alimento acumula, mais bactéria tem, toda aquela coisa que a gente já viu aqui nesse vídeo. Então, quando tu estiver escovando os dentes, coloca a língua para fora, deixa a escova de lado, da maneira que está aparecendo agora na tela para você, e faça essa escovação. Tu vai ver que vai ser um líquido amarelo, esse líquido aí é resto de bactérias, de alimento, tudo junto, e se tu tem o amargo na boca, talvez a higienização da língua te ajude até a resolver isso. Então, ela é muito importante. Mas, as duas dicas que eu tinha para dar nesse vídeo eram essas, faça a higienização dos dentes antes de dormir, e inclua a higienização da língua em tudo isso. Mas, por hoje era isso. Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até aqui, e eu te vejo na próxima, né? Até mais, tchau, tchau!